E aí galera, tranquilo? Seguinte, estamos de volta pra falar aqui de The Last of Us Parte 2 Porém, todavia, entretanto, vai aqui a minha reclamação que eu estou bem chateado, estou me sentindo bem desconfortável com essa situação E claro, eu quero compartilhar com vocês e gostaria que vocês me dessem o seu feedback aí no campo de comentários O que vocês acham do meu pensamento, se eu estou certo, se eu estou errado, enfim, é mais pra gente trocar essa ideia Bom, The Last of Us Parte 2, ele é um dos jogos mais aguardados, se não o mais aguardado de 2020 E ele chega agora no dia 19 do 6, na sexta-feira, exclusivamente para o Playstation 4 Eu imagino que eu, assim como muitos de vocês, devam ter feito a compra na pré-venda Eu fiz a minha na Playstation Store, porque eu já queria ter o pré-download pronto Porque assim que lançasse ali o game, eu já pudesse estar jogando na íntegra E claro, muitos de vocês, além de ter comprado na PC, de repente comprou ou em mídia física em lojas, sei lá, como Americana, Submarino, Amazon Até teve uma promoção muito boa da Amazon uns meses atrás E por que a gente compra e faz o game na pré-venda? Porque a gente quer ser uma das primeiras pessoas do mundo a estar jogando o game no lançamento A gente não quer ter spoiler, não quer ter ninguém comentando do jogo A gente quer chegar ali e jogar o game e descobrir ele 100% assim, por nós mesmos Então é isso que motiva a pré-venda de um jogo Agora, uma semana atrás, se você abriu seu YouTube aí e digitar The Last of Us Part 2, sei lá, análises em inglês ou análise em português Que você vai ver uma enxurrada de pessoas que receberam o game gratuitamente Lembrando que eu não faço, não dou a mínima se a pessoa recebeu o game gratuito ou não Mas que elas já zeraram o jogo Ou seja, elas devem ter recebido o game praticamente um mês antes da gente que fez a pré-venda Se você for analisar, quem bancou a produção do game Quem está bancando aí, por exemplo, a desenvolvedora está dando jogos aí para algumas pessoas selecionadas É a gente, porque a gente bancou na pré-venda É igual quando você compra um apartamento na planta A construtora, ela está construindo aquele edifício com o seu dinheiro que você comprou na planta Porque ela não tinha a grana toda Por isso que ela faz isso É igual quando eles abrem jogos na pré-venda Eles querem pagar ali parte da produção do game com o seu dinheiro Assim, não estou falando que está errado, é justo Agora, para a gente que compra o game na pré-venda Eu quero comprar o game, eu quero jogar No mesmo horário que todo mundo for jogar Eu não quero pagar o game para um monte de gente aí receber o game antes de mim E poder jogar e já dizer que um mês antes Sei lá, uma semana antes já tinha o game zerado Pô, espera aí Eu paguei 240 conto no game na PSN Para quem comprou aí, deve ter pagado, sei lá, até 290 Dependendo da edição Que tem uma edição Não a edição de colecionador Mas tem aquela edição que vem com a Artbook Tem algumas coisinhas a mais Mas se eu paguei o game na pré-venda E você também pagou na pré-venda Você quer jogar o game No mesmo horário que todo mundo Ou no mínimo que você jogasse antes Até eu fiz um vídeo anterior falando aqui do EA Access Porque o programa da EA Access O que era muito legal deles Que eu sempre gostei É que quando você era assinante Quando o jogo ia lançar, sei lá, na sexta-feira Para quem era assinante da EA Access Podia jogar dois dias antes Era o benefício da EA Por ser assinante do programa deles Eu acho que se você joga Compre o game na pré-venda Eu acho que você, por exemplo Poderia ter o direito de jogar dois dias antes Agora eles pegam E dão o game para uma galera Aí ao redor do globo Grátis Lembrando que eu não dou a mínima Por ser grátis Eu trabalho Eu tenho dinheiro para comprar meus jogos Eu não preciso que a desvedora me dê jogo Mas se eu comprei ele na pré-venda Eu quero que todo mundo jogue A partir do momento que eu também estiver jogando Se a desvedora O marketing deles acha interessante Fornecer o game Que eu acho que sim É válido fornecer para grandes youtubers Até porque Eles atingem um público enorme Acaba fazendo propaganda do game Agora Que eles comecem a jogar A partir do mesmo momento Que as pessoas que pagaram Pela pré-venda Que investiram o seu dinheiro no jogo Acreditaram no jogo No mesmo momento Não em momentos diferentes Ele não pode ter o direito O benefício de jogar o game antes Sendo que a pessoa que pagou Ele ajudou No desenvolvimento do game Assim de maneira indireta Então a pessoa vai ter o direito De jogar posteriormente Assim Para mim não faz o menor sentido Eu acho uma P-sacanagem Eu não posso falar palavrão Até por regras do YouTube E também não é legal Tem muita gente aqui Que talvez seja menor de idade Que esteja vendo o vídeo É bom Eu manter aqui É Vamos dizer assim O teor da conversa Vai Mas Isso é uma coisa Que me deixou muito Muito chateado Eu estava pesquisando no YouTube Assim Em outros idiomas E aí você vê que tem um monte de gente Que nem é do cenário De games Assim Nem tem representatividade No cenário do game E receber o game Assim De maneira antecipada Eu acho que a pessoa Ser convidada Para aí de repente Jogar uma build Lá na desenvolvedora Como por exemplo Sei lá Acho que The Witcher 3 Teve isso O Call of Duty Essa franquia Eles fazem muito isso Que o tubers do meio Que chamam a galera lá Na época de desenvolvimento Para jogar uma build Para testar o game e tal E aí os caras voltam Com um certo hype Eu acho isso muito válido Agora o cara receber o game Antes de todo mundo Sendo que não pagou por isso Assim Para mim é uma completa Falta de respeito Com o consumidor Por isso que Parei Eu não compro mais jogo Na pré-venda Esquece Não compro É para mim Isso é uma baita sacanagem Porque Comprei Eu jogo Games Porque eu gosto De jogar Se eu estou comprando A pré-venda É porque realmente Eu quero jogar No mesmo momento Que todo mundo For jogar Não que as pessoas Agora vou jogar O The Last of Us Sendo que todo mundo Já zerou o game No dia 19 Quando deve Acaba o embargo Do game Para publicar Gameplay Quando você for Jogar o seu game Que estiver instalado Você vai olhar no YouTube Já deve ter gente Colocando ali O Alcturro do início Até o fim Já Aí tipo Pô Qual a graça Você obviamente Vai acabar tomando Spoiler Já vai ter um monte De mídia de internet Sei lá O The Verge Você pega aí O É porque eu esqueci o nome Agora dos Me deu branco aqui Enfim Mas aí você vai olhar Lá os sites Dos caras E Gene Davido Os caras já estão comentando Nota isso e aquilo O que aconteceu com o Joey Por que a L fez isso Aquilo Assim Pô Sacanagem Na boa Para mim Não faz sentido Eu não compro mais A pré-venda Se você concorda comigo Compartilhe esse vídeo Com os seus amigos Vamos tentar criar Uma corrente aí Para forçar as publishers Não fazerem mais isso Porque é muita sacanagem Eu fiquei muito Mas muito chateado Com essa situação Vamos tentar criar isso A gente é comunidade A gente que banca A gente que tem dinheiro A gente que está investindo No negócio Então a gente que tem a força De mudar isso Não sou contra Em momento nenhum Das publishers Darem jogo Para grandes youtubers Ou mídias especializadas Eu não tenho problema nenhum Com isso Eu só acho que esse pessoal Tem que receber A autorização Para jogar No mesmo momento Que eu Ou você Que compramos na pré-venda Vamos ter Porque não é justo Então por que eles Não deixaram a gente Jogar um mês antes Não faz sentido Então eu acho Que a gente tem que mudar isso Não faz o menor sentido Fiquei muito chateado Imagino que muitos de vocês Também devam Estar chateados Com essa situação Ou não pararam Para analisar Mas se pararem agora E analisarem racionalmente Verá que não faz O menor sentido É realmente um desrespeito Para com o consumidor Bom galera Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Apenas esse desabafo Com vocês Eu espero que vocês Entendam E a gente faça Aqui um Cri Essa comunidade Para a gente discutir isso E muitos que concordam Comigo Espero que vocês Compartilhem esse vídeo Com as outras pessoas Para que a gente Possa ser ouvido Porque realmente Não faz sentido Como eu digo Mais uma vez Estou me repetindo Várias vezes Mas realmente É uma completa Falta de respeito Então é isso aí galera Lembrando que mais cedo Eu fiz um vídeo aqui Falando da promoção Da EX Com jogos incríveis Need for Speed Hit A gente tem Battlefield 5 Tem o Andem Um jogo tão controverso Mas que parece ser Realmente também Muito legal Tem muito jogo interessante Na EX Fifinha NHL Maiden Muito jogo bom Plants vs Zombies Aquele novo que saiu Battle for Neighborville Muito barato Por apenas 6 reais Dá uma conferida no link Deixando um card aqui em cima E também o link na descrição Bom galera É isso aí Eu fico por aqui Um forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Fui Fui E a gente se vê no próximo vídeo